Vocês estão a ver onde é que ele começa? Estão a ver? Começa ali. Ali atrás da caposta de telefone. Primeiro começa ali. Muito fixe. Vê-se muito bem. Lindo. Outro começa mais à frente. Magnífico. Mas ela está perfeitamente visível. Isso é maravilhoso. Um rinbo. Maravilhoso. Começa lá. Lindo. Tchau. 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 Tchau.